Vou chorar, vai doer Se eu ficar sem vocês Desfaz as malas, não vai embora Fica comigo Não percebeu que sem você Eu não consigo Se a vida passa, se tudo passa Mas o amor que eu sinto por você Não, não vai embora Não me abandone O que é que eu vou fazer com essa solidão? Diz pra mim que não vai ser o fim Diz pra mim Vou chorar, vai doer Se eu ficar sem vocês Vou chorar, vai doer Se eu ficar sem vocês Desfaz as malas, não vai embora Fica comigo Não percebeu que sem você Eu não consigo Se a vida passa, se tudo passa Mas o amor que eu sinto por você Não vai embora, não me abandone O que é que eu vou fazer com essa solidão? Diz pra mim que não vai ser o fim Diz pra mim Vou chorar, vai doer Se eu ficar sem vocês Vou chorar, vai doer Se eu ficar sem vocês Diz pra mim que não vai ser O que é que eu vou fazer com essa solidão? Diz pra mim que não vai ser O que é que eu vou fazer com essa solidão? O tempo passou e eu sem ninguém Estou te esperando e você não vem Não vem pros meus braços, saudade é demais Me tira do sufoco, eu não aguento mais Mandei uma mensagem pro seu celular Você não me responde pra não te lembrar Lembrar dos momentos que vivi com você Então você escuta o que eu vou dizer Amor, escuta O que eu vou dizer Te amo e não vou nunca mais te esquecer Amor, escuta O que eu vou dizer Te amo e não vou nunca mais te esquecer O tempo passou e eu sem ninguém Estou te esperando e você não vem Não vem pros meus braços, saudade é demais Me tira do sufoco, eu não aguento mais Mandei uma mensagem pro seu celular Você não me responde pra não te lembrar Lembrar dos momentos que vivi com você Então você escuta o que eu vou dizer Amor, escuta O que eu vou dizer Te amo e não vou nunca mais te esquecer Amor, escuta O que eu vou dizer Te amo e não vou nunca mais te esquecer Amor, escuta O que eu vou dizer Te amo e não vou nunca mais te esquecer Amor, escuta O que eu vou dizer Te amo e não vou nunca mais te esquecer Amor, escuta O que eu vou dizer Te amo e não vou nunca mais te esquecer Amor, escuta O que eu vou dizer Te amo e não vou nunca mais te esquecer Amor, escuta O que eu vou dizer Te amo e não vou nunca mais te esquecer Amor, escuta O que eu vou dizer Te amo e não vou nunca mais te esquecer Amor, escuta O que eu vou dizer Te amo e não vou nunca mais te esquecer Amor, escuta O que eu vou dizer Amor, escuta O que eu vou dizer Te amo e não vou nunca mais te esquecer Amor, escuta O que eu vou dizer Te amo e não vou nunca mais te esquecer Já tão me chamando de moleque doido Da rede rasgada, sofrego batido E ponta pirada, doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Não vou levar nada, mas deixo um cavalo E uma namorada pra chorar por mim quando ela quiser Eu sou vaqueiro que gasta dinheiro, que cai na balada Que revira noite de medirada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tempo que carrega loira, que pega morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Eu sou vaqueiro que gasta dinheiro, que cai na balada Que revira noite de medirada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tempo que carrega loira, que pega morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Essa é a banda mais recrédita do Brasil Dá-lhe, boneca e alvino Eita porrazão! Essa é a banda do Tietchan Tietchan do Brasil, meu vaqueiro Sou enchele e derramam Já está fazendo um ano que você, meu bem Partiu me deixando aqui sem ninguém Trancado no quarto na desilusão Você disse que voltava, mas nunca voltou Falou que me amava, mas me enganou Deixando ferido o meu coração Quando quiser voltar Pode me telefonar Que eu ainda estou aqui Chorando, esperando por ti Quando quiser voltar Pode me telefonar Que eu ainda estou aqui Chorando, esperando por ti Chorando, esperando por ti Chorando, esperando por ti Chama meu raqueiro Chama minha raqueirão do meu maranhão Essa é a banda do Tietchan Tietchan do Brasil Capricha meu Flavinho Será que você não lembra dos nossos carinhos Naqueles abraços com tantos beijinhos E naquela blusa que ficou aqui Aquela rosa vermelha que você me deu Tá descolorida Tá descolorida, já embolcheceu Porque também sente saudade de ti Quando quiser voltar Pode me telefonar Que eu ainda estou aqui Chorando, esperando por ti Chorando, esperando por ti Quando quiser voltar Pode me telefonar Que eu ainda estou aqui Chorando, esperando por ti Chorando, esperando por ti Chorando, esperando por ti Chorando, esperando por ti Mulher doido Canal do Filho Gravações O número um dos paredões Hoje vai ter barra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já é de esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter barra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já é de esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Meu avião pousou, tá cheio de mulher Só convidei a atriz, veja como é que é Preparei a bebida, na farra o dia inteiro Marco Silva já chegou no caminhão do raqueiro A barra começou, o banho deu de bar As mina tão dançando em cima da minha jaguar O trono tá filmando, vou te mantê-lo Aqui quem manda é nóis, o efeito é do dinheiro Hoje vai ter barra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já é de esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter barra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já é de esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter barra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já é de esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter barra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já é de esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Meu avião pousou, tá cheio de mulher Só convidei a atriz, veja como é que é Preparei a bebida, na farra o dia inteiro Marco Silva já chegou no caminhão do raqueiro A barra começou, o banho deu de bar As mina tão dançando em cima da minha jaguar O Tony tá filmando, o de mandelo Aqui quem manda é nós, o efeito é do dinheiro Hoje vai ter barra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já é de esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter barra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já é de esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Pode chegar pra cá Aqui é quem tem coração de mãe Sempre capa mais um Puxa meu raguero, capricha meu Flavinho Ai Menina assim Eita festa de gado Esse é meu esporte preferido Tome moleque ao vivo Menina assim Dá pra ver de longe que tem maquijada A poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado Limpa de chapéu Tem lura, tem morena Dos olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, cavalo selado Mulherada grita, tá arquibancada Bebendo whisky, cerveja gelada E o raqueiro correndo na pista Em seu cabalalazão Quando chegar na baixa derruba o boi no chão Assim é vaguejada, assim é meu sertão E o raqueiro correndo na pista Em seu cabalalazão Quando chegar na baixa derruba o boi no chão Assim é vaguejada, assim é meu sertão Dá pra ver de longe que tem maquijada A poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado Limpa de chapéu Tem lura, tem morena Dos olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, cavalo selado A mulherada grita, tá arquibancada Bebendo whisky, cerveja gelada E o raqueiro correndo na pista Em seu cabalalazão Quando chegar na baixa derruba o boi no chão Assim é vaguejada, assim é meu sertão E o raqueiro correndo na pista Em seu cabalalazão Quando chegar na baixa derruba o boi no chão Assim é vaguejada, assim é meu sertão Alô minha vaca, ele é o nome do meu Piauí Essa é a banda mais secrante do Brasil E diga assim Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Que entre um ano e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga E chora Eita coração, reapaixona Descemos tantos planos Mas uma noite dessa resolveu sair Chamou-se umas amigas pra se divertir Pra não se preocupar que não voltava tarde Mato da manhã Não ligou e nem mandou mensagem Acho que eu não mereço tanta sacanagem Quando bebe nem lembra de mim E nem sentir saudade Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Que entre um ano e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Que entre um ano e outro já não se controla Quem ama a liberdade quando bebe, liga e chora Fizemos tantos planos, mas uma noite dessa resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir Pra não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã, não ligou e nem mandou mensagem Acho que eu não mereço tanta sacanagem Quando bebe nem lembra de mim e nem sente saudade Quem ama a liberdade quando bebe, liga Liga pra dizer que quando bebe, lembra Que entre um bolo e outro já não se controla Quem ama a liberdade quando bebe, liga e chora Quem ama a liberdade quando bebe, liga Liga pra dizer que quando bebe, lembra Que entre um bolo e outro já não se controla Quem ama a liberdade quando bebe, liga e chora Arnaldo Filho, gravações, o número um dos paredões Isso é o moleque das vaquejanas, meu ragueiro Puxa, meu ragueiro E vem nos tantos planos Chama, meu ragueiro Alô, meu estado, meu tocante Arnaldo Filho, gravações, o número um dos paredões Mulher, mulher ingrata, a minha perdição Te amei, te amei demais, mas foi tudo ilusão Eu morro quando lembro da sua ingratidão Mulher, o meu pecado Foi me apaixonar Nas suas falsas juras Eu fui acreditar A sua traição Jamais vou perdoar Mulher, meu maior medo No fundo do meu peito É ter você de novo E te dizer te aceito É o coração quem manda Eu te amar é meu dever Mulher que dói Eu sei que algum dia Vai chegar a sua vez Aqui se faz, se paga Pra tu desistir, lei A vida dá um troco Pelo mal que você fez Puxa, meu raqueiro Puxa, meu Flávio Capricho, meu javoneiro Põe sentimento na pletinha Vai! Música Alô, minha vaqueira No meu Brasil Como um McDo de só enchendo e derramando Alô, minha vaqueira No meu Piauí A sua inveja não diminui o meu talento Sua pedra jogada não vai me acertar Eu sou como uma onda que vai e que vem E nunca tive medo de me arriscar Se caiu, me levanta Eu vou seguindo em frente Não baixo a cabeça e nem olho pra trás Eu conserto o meu erro e começo de novo E nem ligo pro povo que fala um demais Vai cuidar do que é teu Vai cuidar do que é teu E deixa o que é meu Que sem cuida bem Enfrento, chuva, bote, raio, tempestade Se quer entrar na chuva, se molhe também Eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida lhe deu Já que você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser Já que você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser Não faça tua cabeça caixa de inveja Se você trabalhar vai conseguir também É Deus que me ilumina e me dá sucesso A Ele fé eu peço pra você também Se você quer saber por que eu estou aqui É porque Deus quis e o povo aceitou Mas nem conto as vezes que me deram não Mas nunca desisti de ser um sonhador Vai cuidar do que é teu E deixa o que é meu Que sem cuida bem Enfrento, chuva, bote, raio, tempestade Se quer entrar na chuva, se molhe também Eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida lhe deu Já que você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser Já que você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser Eita meu Tchê 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 Esse é o moleque doida ao vivo É a banda mais recrante do Brasil Decora aí menino Alô minha vaquina Pode abrir a canção e pode saltar a bolhada Que eu tô no ponto É pá, é brancha, é pá, separa, tá ligado E quando eu entro na pista O gado treme no prédio Cavalo, quarto de milha Sonzão na caminhonete Depois com a mulherada Cachaçanda na canela E pro meu caminhão Eu arrasto uma mais bela Pra fazer amor com ela Fazer amor com ela E o pabistela grita bem que o boi tá na cancela A rei é meu cavalo, tá ligado O meu cavalo é estilo capa louca Mancinho, abril, na faixa É prancha, é de gado Sabe, um livro quando abre É pá, é brancha, é pá, separa, tá ligado O meu cavalo é estilo capa louca Mancinho, abril, na faixa É prancha, é de gado Sabe, um livro quando abre É pá, é brancha, é pá É prancha, é pá, separa, tá ligado Vai, 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 vai Dá-me, moleque, é o livro E quando eu entro na pista O gado treme no prédio Cavalo, quarto de milha Sonzão na caminhonete Depois com a mulherada Cachaçanda na canela E pro meu caminhão Eu arrasto uma mais bela Pra fazer amor com ela Fazer amor com ela E pro meu caminhão Eu arrasto uma mais bela Pra fazer amor com ela Pra fazer amor com ela E o papisteira grita Vem que o boi tá na cancela Arrê meu cavalo Tá ligado? O meu cavalo é estilo capa louca Mancinho, abril, na faixa É prancha, é de gado Sabe, um livro quando abre É pá, é prancha, é pá Separa, tá ligado? O meu cavalo é estilo capa louca Mancinho, abril, na faixa É prancha, é de gado Tu sabe, um livro quando abre É pá, é prancha, é pá Separa, tá ligado? Vai! Essa é a banda mais recrédita do Brasil Abra a porteira e pode soltar Apoio do Vaqueiro Arnaldo Filho Gravações O número 1 Essa é a banda mais recrédita do Brasil Eita se o Vaqueiro chora, meu Vaqueiro Não, não vá embora, se não vou sofrer O que é que eu vou fazer se eu te perder agora Vê se nossa história na nossa paixão Meu coração não pode te perder se eu ficar sem você O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, se ele te perder o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se ele te perder o seu vaqueiro chora Já me declarei em forma de canção O meu coração quando te entreguei Me apaixonei quando te vi na hora Diga que me adora e não vai me esquecer E longe de você O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se ele te perder o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se ele te perder o seu vaqueiro chora Não diga nem brincando que vai me deixar Não quero brincar e acordar chorando Vou dormir sonhando e no sonho te vejo Vem me dar um beijo e nunca vai embora E longe de você O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se ele te perder o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se ele te perder o seu vaqueiro chora Se ele te perdeu, 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 seu vaqueiro chora Se ele 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 perdeu, seu vaqueiro chora Por trás de uma pudeira Se ele perdeu, seu vaqueiro chora Olha, seu moço Por favor, seu vaqueiro chora Se ele perdeu, 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 seu vaqueiro chora De dia, seu vaqueiro chora Eu moro na cidade, mas eu sou fazendeiro Eu faço faculdade, mas nasci pra ser vaqueiro Todo fim de semana eu vou pro interior De dia no cavalo, de noite fazendo amor Eu moro na cidade, mas eu sou fazendeiro Eu passo faculdade, mas nasci pra ser maqueiro Todo fim de semana eu vou pro interior De dia no cavalo, de noite fazendo amor Lá na fazenda eu começo de mantê-lo A farra é grande e a gente rasga dinheiro E bota o sol de vaquejada pra adorar E hoje eu tô solteiro Chego na fazenda, eu enxugo e sopor Eu pego as meninas na picape do amor A loura e a morena, a fama se espalhou Eu sou conhecido, vaqueiro namorador Avisa que chegou, vaqueiro namorador De dia no cavalo, de noite fazendo amor Avisa que chegou, vaqueiro namorador De dia no cavalo, de noite fazendo amor Eu moro na cidade, mas eu sou fazendeiro Eu passo faculdade, mas nasci pra ser vaqueiro Todo fim de semana eu vou pro interior De dia no cavalo, de noite fazendo amor Eu moro na cidade, mas eu sou fazendeiro Eu passo faculdade, mas nasci pra ser vaqueiro Todo fim de semana eu vou pro interior De dia no cavalo, de noite fazendo amor Lá na fazenda eu começo desmantê-lo A farra é grande e a gente rasga dinheiro E bota o som de vaquejada pra adorar E hoje eu tô solteiro Eu chego na fazenda, eu enxugo e sopor Eu pego as meninas na picape do amor A loura e a morena, a fama se espalhou Eu sou conhecido, vaqueiro namorador Avisa que chegou, vaqueiro namorador De dia no cavalo, de noite fazendo amor Oh, 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 oh Avisa que chegou, vaqueiro namorador Oh, 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 oh De dia no cavalo, de noite fazendo amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh